Eu sou abençoado Pelo sangue de Jesus Sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová Por isso hoje eu só quero adorar Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová Por isso hoje eu só quero adorar Me livrou de tantas coisas desse mundo de ilusão E hoje se vai eu de copiar meu coração Quem me conhece já pode confirmar Que hoje sou feliz servindo a Jeová Eu sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Como é bom estar na presença do rei Louvando e engrandecendo o nome dele Barajalão Eu sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová Por isso hoje eu só quero adorar Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová Por isso hoje eu só quero adorar Me livrou de tantas coisas desse mundo de ilusão E hoje sirva ele de copiar o meu coração Quem me conhece já pode confirmar Que hoje sou feliz servindo a Jeová Eu sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Sou abençoado, sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Eu sou abençoado, eu sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus Sou abençoado, eu sou abençoado Eu fui transformado pelo sangue de Jesus 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 E aí